Olá, está começando mais uma edição do Drops hoje nesta sexta-feira. E durante a sua visita ao Estado, o ex-presidente Bolsonaro anunciou seu apoio a Salatiel, candidato à Prefeitura de Parnamirim. O anúncio aconteceu durante o evento do ex-presidente em Parnamirim, onde os deputados estaduais Coronel Azevedo, Tom Bafari, Taveira Júnior, General Girão e Sargento Gonçalves acompanharam Bolsonaro. E mais cedo nesta sexta-feira, Bolsonaro esteve na redinha, no evento de lançamento da candidatura de Paulinho Freire, candidato à Prefeitura de Natal pela União Brasil. Dando início à candidatura à Prefeitura de Natal, Paulinho Freire anunciou a presença do ex-presidente Bolsonaro como o melhor presidente que o Brasil já teve. E com o avanço da Europolst no Brasil, a CESAP informa que sete casos estão sendo investigados no Estado. Em coletiva na manhã de sexta, a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte anunciou que os sete casos de suspeita de febre de Europolst seguem sendo investigados. A coordenadora de saúde da pasta, Diana Heide, informou que a Secretaria segue em monitoramento para possíveis ocorrências de contaminação na região. Dentro dos estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte é o único sem a doença confirmada. Essa foi mais uma edição do Dropshin desta sexta-feira. Para continuar bem informada, fique ligado nas nossas redes. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho